Olá gente, eu sou o Virancio Alves e a pedido de alguns moradores, hoje eu estou aqui no conjunto Odete Rosado A pedido de alguns moradores aqui do conjunto Odete Rosado, eu vou pedir aqui as autoridades cabíveis que ele dê uma nadazinha para cá, que possa trazer melhorias para cá Por exemplo, no calçamento, o calçamento aqui já está dessa forma E por incrível que pareça, o calçamento não foi concluído até chegar no conjunto Falta mais ou menos cerca de aproximadamente uns 20 metros para concluir a chegada do calçamento aonde parou até o conjunto Odete Rosado Vem comigo meu câmera Gente, essa é a entrada principal do conjunto Odete Rosado Era para ser uma entrada feita com mais cautela, uma entrada mais bonita para diversos moradores que aqui se encontra morando no conjunto Odete Rosado, aqui em Mossoró do Rio Grande do Norte Aqui no conjunto Odete Rosado, é um verdadeiro descaso, olha só o que está acontecendo aqui Olha o inquirro que bate, barro que tem aqui na entrada do conjunto Onde muitas das vezes, esse barro serve como ratoleiro quando começa a chover Não começou a chover ainda aqui no conjunto Odete Rosado Então por isso, nós estamos pedindo as autoridades cabíveis que tomam as providências em quanto mais rápido possível E só lembrando e frisando que essas casas aqui também foram feitas pela Caixa Econômica Federal de Mossoró Gente, como você vê, o descaso é total Olha só, a ponta desse buraco aqui na entrada do conjunto Odete Rosado Lembrando esse, que essa foi uma parceria da Prefeitura Municipal de Mossoró com a Caixa Econômica Federal E está aqui, está desse jeito que vocês estão vendo O descaso aqui está total Onde muitas e muitas vezes, depois que começa a chover Aqui morador não passa, um atoleiro Muitas e muitas vezes já chegou até a cair gente aqui Sofrendo um acidente aqui na entrada do conjunto Odete Rosado Eu sou o Guilherme Alves, aqui direto do conjunto Odete Rosado Em Mossoró, no Rio Grande do Norte Com essa filmagem, ficando por conta do Pedro Fonseca E aí E aí Obrigado.